É um país que tem uma esperança de verdade. É um país que tem vindo a ordem de assaltar para todos os sortos de corrupção. Abre, eu vou trabalhar aqui em um partido novo. E roupa e renda com o desejo de ter um câmbio. Mas abre, eu vou realizar o quanto oportunista tem. O trabalho de partido para partido. E é o ideal de um político em um trabalho nada mais do país aqui. Explicar-me com um político por passado em quatro partidos, três partidos. Para quem o seu interesse serve. Abre, eu vou realizar o assunto que tem uma placa grande de campanha. Está sobre a inversão da raça e não tem um país que traja. Senão é que é viva de uma costa, hortável, caba-cubo. E sem não vir da raça e todo o tempo aqui. Abre, eu vou realizar o assunto que tem uma equipe que passa na última governação. É mesmo um partido grande, com a lição, na forma de acordo com mim e traicionar mim. É um país que tem um traidor no governo, traidor no política, corrupção. Tudo isso aqui é viva, todo dia. E ainda há, eu vou estar lá com o coragem para vir e para que tem um pretende, ele está integrado. Pretende ele ter um país no peito. Pretende ele ter uma solução. Agora, eu vou fazer uma solução, eu vou apresentar o que eu vou atirar tudo. Agora, eu vou firmar um acordo de governação para traicionar meus parceiros. E sei, eu vou fazer assim. Jamais um país aqui não sai para frente. Se você sai que o governante não, eu vou fazer um votador que você põe como mandatário. Se eu cruze, lembrando, você está na parte de uma coalição. Exatamente, eu vou sempre reclamar. Eu nunca sostenerei. Eu nunca estava um periodista justo. Eu sempre vim discutir, então, no público, então, no privado. Eu também pide despensa para eu falar, eu vou discutir com o Minamalo, dentro da Aruba, agora eu vou fazer um país que tem 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 um país. Então, eu nunca vou me avisar, Ricardo, porque eu sou uma chandangue dele. Outra pergunta? Senhor Ricardo Cruz, você está aqui, senhor Ricardo Cruz, você está aqui, a campanha mesmo. Conta, vai indo agora aqui e a promoção é lista. Então, está fácil, Paulo, no momento aqui. O Elmi, digo, compartilhe com meus cantores. O nosso está aqui, preparar a cama para ir trampa. Outro lugar, dia, que o Primeiro-Ministro avisa que o governante vai cá, por motivo de possível malversação. E o Primeiro-Ministro, aqui, se está aqui, está aqui, está aqui, de integridade, na sério, é o governo que não é legal, é legal. É simples eixo, que se mexe um outro partner, nosso outro partner, está boa a investigação, de costas, como passa dentro da sua governação. A nós, senhor Lampa, representamos dignamente como ministro de educação, e ela sofre um boicote político. Você não tem tudo, que de facto, a siga notícia de verdade, não vai realizar isso aqui. Mas se você não tem tudo, que é uma trampa de periodismo mediocre, 25 horas do time está chamada. Você está só manipulando, abertamente, você está com o seu partido favorito, e abertamente, você está com o que acaba com o Ricardo Cruz. Medio na imprensa, você tem a obrigação de informar, é verdade, é verdade, e nada mais que é verdade. Nós listamos, nós a formemos na hora, na tempo, com renda íntegro, renda que subliza de partida democrática, com a sua ideal, com a sua visão. E aí, eu tenho que ver com a sua admiração com a minha pessoa. Se você não tem de facto, quer um cambio de minha país, aqui, agora, eu tenho que votar consciente, eu tenho que votar sabendo, eu tenho que votar liberdade, mas não estou bem manipulando. E aí, eu tenho que ver com a minha pergunta. E aí, eu tenho que ver com a minha pessoa. A traição. A 24 horas, né? Não vou? Só para a luz. Para você, você se pergunta aqui, eu já estava passando a política, como está lá, que é a realidade, como está aqui, reto, e para o povo? Te precisão? Ambos partidos grandes, de um momento, de discussão, que é de vista, que é da foco, que é da den, você senta que o povo tem e cambia o aqui, do seu mar? O povo tem opções, tem diferentes partidos, para pôr votas para nada. Então, depois que me liga em 25 horas.com, cabi papi, é melhor conversar com a pergunta, orado. Senhor Cruz. Está bem, Senhor Cruz, está bem, está bem. Então, se eu me permitir, para saber, eu estava me tornando a sua entrevista, se eu me permitir, se eu me permitir a papi comigo, e a... se eu me permitir dele, mas eu vou que também o papi, e o papi, me lua o Murato, porque eu não já me perdoe a sua atenção. Senhor, eu me perdoe a sua atenção. Nossa, a Jalabana, porque o senhor Cruz, você está vai passando o governo lá. Uma pergunta, outra. Dessa hora, você está passando de dois partidos políticos, ou não, ouvi. com essa cultura rivalista, não tem mais, essa é uma bandonalista, em investigação. Como eu estou aqui, a decisão de como é que nós vamos construir, eu vou estar aqui, conscientemente, porque eu tenho suficiente espaço para votar para o outro partido. Então, eu vou precisar de dois partidos, para eu guardar, claro, o ato de uma etapa de buscamento de firma. Qual é a maneira que eu me aviso? Diferentes partidos, está bem ao e bem registrado, turno de candidato ou não. Senhor Cruz, me dá pedido a renda, que eu vou abrir o ovo e realizar quem está para o outro partido e quem está. O oportunismo não está queda afo de política. A placa é grande, está gravando o ovo. E tem uma crise aqui. Por favor, campanha. Por favor, venha a renda o poder. Denda aí também. E assim, Kiko, comete mais actos de corrupção. Medo de preso, como eu disse, está culpável. Culpável. de ganhar o povo, culpável. De manipular com notícia, culpável. o senhor Cruz, vai a banda. Não vem mais. Nesse, nunca vai fazer bom de mim. Nunca, nunca vai fazer nada de verdade de mim. Que hora que eu vou entrevistar o meu papai, para botar outro título para ganhar para mim? Fazer um grande favor. Mas não vai dar para mim, não vai dar para mim. O senhor Cruz, este é o que você vai votar. Se eu vou querer um cambio, eu vou dar um exemplo, senhor Cruz. Nenhum momento aqui, senhor Benny Siegwenger, está a hora de investigar. Está mais a gente vai aqui e acaba. Bolsonaro está na prensa. Bolsonaro está na terceira delante. Pero o senhor Siegwenger está no número 29 de balista de AVP. Em vez de uma lista aqui, tem ministros, ex-ministros, ex-presidente do Parlamento. Agora eu vou juzgar, acaba. Arriba lista aqui, está diferente de outro ministro que tem. Aguardo mencionado no Parlamento para investigação. Então, há votadores do país aqui, consciente que é partido aqui, com um governo absoluto. Não está pedindo um governo absoluto. Você sabe que é absolutismo. Isso aqui está uma dictadura. Isso aqui está uma dictadura. Não está pedindo, não está me sabe. Não é nosso poder para nos dictar, babo. Porque a minha água não tem nada de dizer. Aqui o governo democrático está para uma coalição. Mas não é uma coalição de traidor. Não é uma coalição que está firma, cubo, as sabendas que não quer acabar com vocês. Não é só isso. É político que sabe que tem teto e manda que tem ministrado, babo, hein? E só com a baixa, não tem? Está batendo no peito. Está batendo no peito com teto e manda. Entenda também, sabe? Não está bom, certo? O que a gente, a wenn da campanha, é partido grande de... Mas, por going demand.... Pois o número é. Love... Você é consciente. Você éじ Sorta com amor ao país aqui, você é amor à mãe também. Você é garantia ao país aqui do Parlamento. Vocêber. na respeito aos direitos humanos. Mano, turgene com a máscara de si. Nós temos uma crise para a ordem, uma maçonaia. Você não sabe que uma crise para a ordem está para uma temporada cortada? Vai, puta, com a minha ministra, de conterra, ué. Nós não temos uma lei para limitar o poder. E tem a base de crise para a ordem aqui. Pergunta sua boca, turca, linda. Nenhum país está a governar com uma crise para a ordem assim a largo. Não se questionar isso aqui, não se arraia nenhuma contesta. Senhor Hugo, para terminar, eu também sabe o que eu disse para outra gente sabe. Me destino o meu país. Eu compartilho amor patriótico com nenhum outro país no mundo. Esse país aqui está concebido de máscara sem nacionalidade. E nós está discriminando. Nenhum riqueza, nenhum grupo, nenhum crente. Nenhum riqueza para a sua escorrência política. Para não me dar pedido assim. Educado mesmo. Não pende o voto. Política não dá para coça. Política é para o ideal. Para o bichão, não é para o país aqui, para o lado. Senhor Cruz, me faz uma pergunta? Sim. Senhor Cruz, vou avisar que o povo está na coalizão tradicional, não é? Quanto também vou te assinar lá com o Partido Verde, tem várias pessoas que estão perseguindo. Quando me perguntam o senhor Cruz, está, mirando que o povo está onde é o Fodgather, do país Aruba, e não gênero o mestre Jardim se é o Umbanda, se chega 25 de junio e o senhor Cruz está bem com o partido, não tem como forma de governo. Conta vai assim, mirando e o senhor Cruz está sentindo que agora que o partner sosteneu a vossa forma de governo é o traicionado. E vou notar agora, vou mesmo com um partido que, segundo eu falo, tem uma roupa personalizada, que está sospechosa. Bom, sua posição está correta. É difícil acabar para mim em 2017, depois de uma campanha feroz contra a corrupção e contra mesmo dois partidos grandes e tradicionalistas aqui. Mas na futura batalha, agora o povo vai decidir, guarda a bomba, bota a corda, não corta o reino, não? O IDC está em outra etapa, uma governação amplia. E esse aí, o mestre está em outra etapa, o Partido AVP e o Partido MEP, junto. Ai, meu Deus! Se um só me está raciocínio, está aqui com nós dois juntos, está bem raciocínio. Mas, ainda não vamos comer, é água capa e aí. Mas, cabe explicado o que é que passa conosco, ora conosco a negociar. Mas, quando Ricardo Cruz está aqui, é de 12 a 100, o caminho 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 é de 12 a 100. O caminho é de 12 a 100, o caminho é de 12 a 100. Não me convirti com você, é só aqui, é de 12 a 100. Não dê nada, dê nada, dê nada do cachorro, uma pleita para salubridade. É ministro, ministro, o povo da outra sirve, aí meus coxos estão me enviando por mim, não é? Mas, declarar acaba, o problema é que eu sei. Arthur Dawes, como uma veneza de justiça, a sirve para nada. E Dr. Schwenker, como uma veneza de justiça, a sirve para nada. Senhor, nós cabe aí um governo, que é mesmo uma veneza de justiça, a sirve para nada. Daquê me explica a moça aqui que ela a sirve para nada. E a veneza é mais malo de salubridade conosco. Doutrinho, senhor Dange, eu digo, a sirve para nada, nada cambia. Sabe de verdade com nossa vida também. Mas, nós estamos de coalizão e nós acumple com nossos pontos grande de acção dentro. Nos acuerdos. Nos afirma um acuerdos. A minha vai ao parlamento, mas o único político que mantém a sua palavra, é o seu voto, vai ao parlamento. Mas vai ao parlamento. Senhor Lampo, a veneza a minha educação. E o senhor Lampo, para que nós mostramos de 61 pontos grande de acção. Nos afirma um acuerdo com esse ponto grande de acção com o Partido Met e o Partido Por. Nos acumple com nosso acuerdo. Minha reta, qualquer ministro. Vem para que nós mostramos que não acumple com o Partido Red Democrático. O que nós fazemos de quatro anos aqui? Tem vários casos. Um, nós não temos força para negociar na cruzamento. Não se trata de nada para fazer uma existência. Não é por causa de fuma ou plaga. E viajar aqui é uma nota diferente. Ao menos com a abo vota diferente. Se a abo vota imponeme dentro da situação. E não? Até o rei. Eu tenho que pensar em que eu quero dizer assim. Eu sei também. Só se eu quero ver um cambio de verdade. Quando eu vou dar um acento. Quando eu vou dar uma culpa. Quando eu passar quatro anos e acabar. Então eu me perguntar para votar. E o que eu quero de verdade? O que eu quero de verdade? Eu pegue esse noto? Vem pra que eu gereja? ! Não é polém. está guardando e reclutando dois gobiernos aqui bom não está de parar com a ideia de outro não está gobernar não está clã mas com clã você está senhor Huck, nossa drenta há uma drenta política na 2013 toma com sapatos de cannabis a tortura ainda é mais para louco quanto de vocês estão nos quibicos a pintar senhor lampo com cacho a rastro de sorte com cannabis a eleição de 2017 está partindo a culpa só não a papel de cannabis esse aí tem trigo não político para ganhar o voto só para quatro anos está só a briga só a parada em parlamento para briga para você não votar por você não votar não está a legalizar não arrasar nada não decriminalizar absolutamente nada por que você passa? não tem permissão para vender CBD oil taliga para o partido saque da passadeira para isso que show então então eu